Fala pessoal, o Márcio Viana na área trazendo pra vocês aí uma dica rapidinho aí de como configurar o seu áudio pra ele não ficar com aquele chiado sem graça e aquele zumbido que ninguém aguenta deixa eu ver aqui o meu áudio aqui tá bugado, meu controle ah, voltou a gente pode ver aqui no mixer aqui que tem vários volumes onde você pode aumentar aleatoriamente e diminuir o de outros aí por exemplo então o que que acontece, se você estiver jogando é claro que você vai diminuir os sons do Google e de outro navegador que você estiver usando aí porque, se você estiver no Facebook por exemplo pessoal esse daqui é o Total Gameplay, um grupo que eu criei aí junto com o Mr. Velho Gamer pra divulgação de vídeos se você tem um canal pode entrar nesse grupo aí e divulgar o seu vídeo totalmente de graça não precisa se inscrever em canal nenhum é só entrar eu vou deixar na descrição então vamos lá aí o que acontece se você não tiver uma configuração boa também no áudio seu microfone vai sair chiando, sua voz vai ficar baixa então a gente vai lá ó menu iniciar painel de controle aí vem hardware e som aí vem, vem dispositivos e produção som aí pessoal nesse, nesse console aqui a gente vai ver que tem o que? alto-falantes e realtec digital altup isso daqui você não pode deixar aí ligado direto porque isso daqui é o digital é como se fosse o pessoal que tem Blu-ray por exemplo pode plugar direto nesse realtec aqui mas deixe sempre marcado aqui alto-falantes e na gravação que é o mais importante é muita gente comete o erro de colocar o dispositivo errado por exemplo esse daqui microfone audio device pronto que é o microfone do USB ele não é o direto do realtec o microfone que vocês tem que usar é esse daqui ó realtec high definition audio dispositivo padrão claro que você pode mudar o dispositivo padrão então se esse daqui que é o errado pode estar assim o USB device no caso você pode colocar assim ele vai estar assim se tiver assim é porque ele está errado você tem que colocar esse microfone aqui que é o realtec high definition clica aqui em definir padrão vocês verem podem ver que eu mesmo sem falar nada o daqui fica muito alto porque agora a gente vai ver isso a gente vai clicar nele aqui para deixar ele azul clicar em propriedades aí tem aqui níveis aí tem aqui níveis esse microfone aqui ele é como se ele funcionasse na base da força então esses DBs aqui é a potência que ele usa para poder funcionar porém ele deixa a sua voz conchiado e a qualidade cai também então o que que a gente vai fazer basicamente deixar ele aí sem uso vai deixar isso daqui como padrão como eu já falei vai clicar nele para ficar marcado vai colocar em propriedades e vai vir aqui ó níveis o aumento de sensibilidade do microfone vocês tem que deixar sem DB nenhum deixa DB no zero e deixa o volume do microfone sempre em 100% que é aqui ó deixa sempre em 100% opa tá dando aí é tá dando uma bugagem aqui mas tá beleza aperfeiçoamento não marquem supressão de ruído e não marquem cancelamento de eco acústico porque se você tiver usando um headset e colocar a supressão de ruído ou cancelamento de eco sua voz pode dar retorno e também pode sair baixa porque tem muita gente que fala muito perto do microfone então a respiração começa a atrapalhar se você marcar a supressão de ruído toda vez que você soprar perto do microfone sua voz vai começar a ficar baixa vai para diminuir o ruído ela vai diminuir o volume também e sua voz vai ficar sumindo toda hora e o cancelamento de eco é para você que muita gente que tem estúdio né ele não grava do headset ele grava de um microfone acústico então é uma coisa diferente mas para você que usa o headset se você marcar aqui sua voz vai começar a dar eco vai ficar com aquele som de lata parecendo aqueles filmes piratas que são gravados no cinema então deixe sempre desmarcado e só o desvio de compensação que ele só deixa o sinal operando no nível correto que você deixa marcado o resto tudo desmarcado avançado muita gente vem aqui ó e coloca qualidade de estúdio qualidade de DVD isso daqui não influencia em nada porém deixa a compressão do áudio com tamanho maior e também a qualidade fica um pouco estranha por que? qualidade de estúdio você tem um estúdio? não então não coloque qualidade de estúdio porque você não tem aparelhagem para ficar no nível do estúdio qualidade de DVD a mesma coisa qualidade de CD é o que você deve usar qualidade de CD canal 2 16 bytes 44100 eu acho que é gigahertz ou sei lá o que que é e pode deixar esses dois marcados aqui permitir que o aplicativo assuma o controle exclusivo deste dispositivo e da prioridade a aplicativos em modo exclusivo deixa marcado aqui e é isso daí nenhum marcado níveis db0 volume 100% escutar se você marcar essa caixinha aqui você vai vir aqui ó alto-falantes realtec raio de fim você vai escutar a sua voz então você coloca em aplicar aqui ó que você vai começar a ouvir a sua voz porém vai dar microfonia você vai ficar quase surdo mas você vai ver como que sua voz está saindo deixa aqui continuar funcionando em modo de bateria e detectação do dispositivo não solicitar quando esse dispositivo estiver conectado se houver alguma falha no microfone ou no alto-falante ele não vai abrir aquele painelzinho para você mexer de novo como aqui está tudo ok já configurou o áudio está tudo prontinho já aí quem usa o realtec tem também o controle que é esse controle aqui gerenciador de áudio do realtec alto-falantes está tudo ok que é você vai deixar o volume do jeito que você quiser efeito sonoro não mexa não mexe correção de sala e formato padrão qualidade de áudio de cd normal como vocês já viram no outro lá digital o trupe também não precisa mexer e microfone microfone pessoal está aqui ó volume de gravação e volume de reprodução deixe os dois sempre no máximo para vocês não esquecerem acabar de fazer o gameplay e depois ver que o som está uma merda então deixem sempre no máximo aqui se a segura está marcada para não ficar mudo o reforço do microfone é aquele db que tem que ficar em zero esse reforço ele aumenta a potência porém ele aumenta também o chiado e esses aqui os mesmos efeitos que você já viu porém tem também no gerenciador de áudio do realtec que é o gerenciador da minha placa mãe quem usa o realtec também vai ter então não mexa e aqui ó qualidade de cd como já falei de novo e aqui a supressão de ruído e o cancelamento de eco que vocês não devem marcar dá um ok está tudo pronto aí aí o que que vai acontecer quando vocês estiverem é pra jogar o que que vai o que que vocês tem que fazer deixe o seu volume do microfone no máximo porém você abaixa a caixinha abaixa a sua caixinha pra você não ficar surdo ou abaixa o seu headset aí no controle de volume e vamos dizer que o steam é um jogo quando você vai gravar você não pode deixar o jogo também no máximo porque sua voz vai sumir e ninguém vai ouvir nada então vocês vão vir aqui ó deixa aqui mais ou menos ó é o padrão que eu uso aqui pros jogos deixo o volume do jogo aqui e o volume do alto-falante no máximo então aqui ó bota em 16 ou 15 tá bom já deixa o volume do jogo assim isso daí o jogo claro tem que tá aberto vocês vão dar um alt tab quando o jogo tiver aberto pra ele vir pro modo do windows de novo ficar lá minimizado como tá aqui o vamos ver o firefox por exemplo o firefox ele está aqui minimizado o jogo também vai estar porém vai tá aparecendo a opção aqui do volume dele no mixer onde você vai abaixar o volume dele pra não ficar estourado e é isso daí pessoal espero que eu tenha ajudado e pra melhorar a qualidade do áudio de vocês pra galera conseguir ouvir vocês claramente e é isso daí qualquer pergunta vocês podem mandar um recado aí pro meu canal que eu vou responder vocês me adicionar no skype é marcio.viano87 e não deixe de entrar no grupo aí o grupo total gameplays onde você vai divulgar o seu vídeo totalmente de graça se você não é obrigado a se inscrever em canal nenhum esse é um espaço que eu fiz exatamente pra galera divulgar os vídeos aí então é isso daí até a próxima vídeo aula aí ou dica ou gameplay e fui valeu tchau tchau